Não, não pode falar. Não pode falar, filha. Não, não tem uma foto. Xixi? Pra xixi? Não. O que é, então? Pra xixi. Para xixi? Não. O que é? Não é xixi. O que é, então? É o quê? Ai, xixi. Ai, xixi. Ai, gente. É isso, a xixi? Não, não é, não é. Não é. Noa, não é pra assistir. Assistir. Ah, como é? Fala pro papai de novo. Papai xixi. Não é papai xixi. Não. Ok, 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 desculpa, desculpa. Vai, fala, o que é, o que é? O que é? Papai xixi. E o que é? É pra assistir. Ah, é pra assistir. É pra xixi, você falou a mesma coisa. É pra assistir. É pra assistir. E o que eu tô falando? Pra falar, gente. Para de falar, gente. Tá bom, vou parar. É pra assistir ou pra fazer xixi? É pra fazer xixi, não. Não. Pra xixi. Ah. Pra xixi. Pra xixi. Não é pra assistir. É pra assistir. É pra assistir. É pra assistir? Você quer assistir. Pra xixi. Ah, pra assistir. O xixi faz? Não. Não. Não é pra assistir. 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 Tchau, tchau.